Fala, Infernautas! Tudo bem com vocês, galerinha? Espero que esteja tudo bem com vocês ainda desde o último vídeo, porque eu tô bem demais. Que semanas boas por ti, ultimamente! E, galera, como prometido já pra vocês, hoje nós daremos início, na verdade, ao sorteio das amostras dos tabacos da sinergia em que nós avaliamos os últimos três vídeos aqui do canal. Quem acompanha o canal sabe que nós nos comprometemos a proporcionar pra vocês agora, no fim desse ciclo, uma amostrinha de cada um desses tabacos que foram avaliados. Galera, esses tabacos, só pra relembrar vocês, seriam, então, a Drake's Mixture, o Hindhead Golf Club e esses últimos três que foram avaliados pelo DECO nesse vídeo de domingo, que seriam o Pierre Chenet, Esconde de São Leopoldo e Mistura Fumegante. Tá? Todas as amostras que vão ser sorteadas estão aqui comigo já, galera. Em princípio, o DECO vai fazer sorteio no vídeo de quarta-feira que vem, tá bom? Ou o Yang, não sei, mas acho que vai ser o DECO. E, galera, importante, como vocês vão fazer pra participar do sorteio, tá bom? Então, vocês vão ter que cumprir apenas três passos super simples. O primeiro deles é se inscrever no canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreve pra poder participar. Quem já é inscrito, ok, tá de boa, esse passo já cumpriu. Segundo passo, pessoal, dêem um joinha neste vídeo do sorteio, tá bom? Dêem um joinha, curtam o vídeo, né? E o último passo, eu quero que vocês comentem exatamente na seção de comentários desse vídeo dizendo que querem participar. Então, basta escrever aí, eu quero participar, beleza? Simples assim, só isso, não precisa de mais nada, galera. Você sabe que cada sorteio a gente utiliza alguns critérios diferentes. Esse sorteio vai ser um pouco mais simples, tá? Basta fazer esses três passos, vocês já estão participando. E, galera, nunca de mais lembrar, né? Nós estamos sorteando aqui tabacos, é uma coisa pra maior de idade. Então, apenas maiores de idade podem participar. Antes de enviar os tabacos para os vencedores, obviamente eu vou cobrar uma fotinho da identidade pra confirmar a maioridade dessa pessoa, tá bom, galerinha? Então, fiquem atentos, apenas a maior de idade participam, beleza? Pura? Deixa eu ver o que mais eu precisava falar pra vocês. Eu acho que é isso do sorteio. Ah, um detalhe importante, pessoal. O período de inscrição, tá bom? O período começa a partir de agora, quarta-feira, e vocês podem se inscrever até domingo, agora, até às 23h59. Lembrando, até domingo, às 23h59. Inscrições posteriores a essa data não valem mais, tá, pessoal? A gente faz isso, basicamente, pra ter bastante tempo pra organizar o sorteio e pra se preparar pra fazer o vídeo da semana que vem, tá bom? A gente tem uma certa antecedência pra isso, pra já preparar a listagem de quem tá participando, tá bom, galerinha? Então, espero que todos participem. Eu acredito que não seria eu quem vai fazer o vídeo na semana que vem. Então, eu desejo pra todos os inscritos participantes muito boa sorte, tá bom? Galera, mais detalhes sobre o sorteio, o colega aí, o parceiro que vai fazer na semana que vem, vai dizer pra vocês durante o vídeo, tá bom? Um abração e é nóis. Fui! Tchau! 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 Tchau!